Brota na minha casa, eu vou te dar o chavem dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chavem dado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Trava na pose, ôi, chama-nos, vamos dar um close Trava na pose, chama-nos, vamos dar um close Trava na pose, chama-nos, vamos dar um close Trava na pose, ôi, chama-nos, vamos dar um close Música Música